Na verdade é que a aula é ioga, só que eu faço do funcional, trabalho com caminhada, você tem que ter diversidade, entendeu? Porque os idosos já estão cansados de ficar parados. Aí se você chegar aqui e ficar numa aula monótona, tipo, o ioga não abrange tanto as coisas que elas precisam. Então eu estou sempre moderando, dou gincana, faço equilíbrio, trabalho de mente, tudo que eu vejo que é de bom para elas, a gente está sempre moderando. E sem contar que esses trabalhos que são desenvolvidos auxiliam até na saúde do idoso aqui do nosso município. Com certeza, essa pandemia aí mesmo, se você conversar com elas, elas vão te falar. Elas ficaram um ano parado, caramba, tinha uns que chegavam aqui e diziam que estavam dando até depressão. Professor, a gente tem que voltar porque eu não estou aguentando. E graças a Deus, começamos de novo, estamos alinhando aí. E só temos a continuar e moderar cada vez mais, né? É, eu quero saber agora a questão, como que funciona? Como funcionam esses trabalhos aqui? Tem vaga para os idosos aqui da cidade que ainda não estão sabendo desse retorno das atividades? Como que funciona para vir aqui e realizar essas atividades? É, aqui tem a Fofa, né? Que faz todo esse trabalho aí. E a partir de 60 anos, que é permitido fazer essas aulas, segunda, quarta e sexta. Quem quiser fazer a inscrição, que não foi inscrito ainda, só vir aqui no salão mesmo e conversar com a Fofa e já fazer a inscrição na hora. E pode ter certeza que vai sair daqui melhor ainda. Nossa, a gente começou, foi com 12 alunos, né? Quando eu comecei. Hoje você mesmo viu aí, a gente está ultrapassando os 40 alunos hoje. Então, assim, eu fico feliz demais, porque é sinal que eles estão gostando e estão dando resultado, né?